Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa próxima aula de matemática. Abra o postilho de vocês na página 30. Destaque o quadrado do material de apoio, ele será utilizado para fazer vários triângulos e montar um painel geométrico. Recorte-o de modo que resulta em dois triângulos iguais. Cole um dos triângulos com o vértice do ângulo reto sobre o início da linha azul e um dos outros vértices encostado na linha cinza. Como eu expliquei para vocês em sala, nós não iremos usar o triângulo do material de apoio, nós iremos desenhar. Então, nós faremos dessa forma. O triângulo maior, a ponta ficará aqui na linha azul e o outro, o outro canto aqui, a outra ponta ficará na linha cinza. Então, vocês irão, a mesma quantidade, a mesma medida que tiver dessa linha até essa, vocês terão aqui também. Tá? Então, vocês farão dessa forma esse exercício. Vocês irão desenhar os triângulos até aqui no final. Tá? Mais ou menos vocês conseguirão desenhar de seis a sete triângulos aqui. Então, faremos esse exercício dessa forma, tá? Letra C. Recorte o outro triângulo de modo que resulte em dois triângulos iguais. Repita os passos B e C até que você não consiga mais recortar. Como eu já expliquei, vocês irão desenhar, tá? Pinte o seu trabalho, depois vocês irão pintar os triângulos. Exercício 8. As figuras do material de apoio eram quadrados que foram cortados para formar outras figuras. Destaque-as e faça um corte em cada figura e remonte os quadrados e cole-os no espaço a seguir. No material de apoio, vocês irão encontrar um retângulo roxo e um outro desenho que lembra uma seta laranja. O que vocês farão? Vocês irão recortar a ponta da seta e colocar aqui atrás, aonde encaixa. E vão formar um quadrado laranja. E o retângulo roxo, vocês irão recortar ao meio e vão montar um acima do outro, formando assim um quadrado. Tá? Então, assim que será feita essa atividade de vocês. As duas imagens estão no material de apoio de vocês, tá? Finalizando a página 30, nós iremos para o caderno de atividades. Página 35. Coloquem a data de hoje na página 35 e 36 do caderno de atividades. Exercício 9. Resolva os problemas a seguir. Camila tinha economizado R$ 12,50 e juntou a quantia que ganhou do avô. Na cantina da escola, ela comprou um suco de laranja que custou R$ 4,50 e ainda sobraram 13. Que quantia Camila ganhou do avô? Então, para vocês descobrirem, vocês vão pegar o valor que ela tinha, os R$ 13,00, mais os R$ 4,50 que ela gastou e vão somar. Desse resultado total, vocês vão tirar o valor que ela tinha economizado, os R$ 12,50, para vocês descobrirem quanto o avô deu a ela. Tá? Então, aqui vocês vão colocar, né? Camila ganhou do seu avô e a quantidade. Letra B. Ao digitar o número 87.569 em uma calculadora, Felipe digitou o 8 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 8. Qual foi o número que Felipe digitou? E qual a diferença entre esses números? A diferença, vocês vão pegar o número maior e subtrair o número menor para descobrir a diferença, tá? Letra C. Observe a figura formada com palitos de fósforo. Aqui eu tenho quatro quadrados menores que formam um quadrado maior. Então, quantos quadrados apresenta nessa figura? Eu tenho no total cinco quadrados aqui, tá? Troque os palitos de lugar para formar três quadrados. Então, aqui, ó, vocês teriam a forma original, né? Que está aqui. Vocês irão tirar esses dois palitos e esses dois palitos e irão formar o terceiro quadrado aqui. Então, vocês ficarão com um, dois, três quadrados formados com palitos de fósforo, tá? Virem a folha, por favor. Geometria, divisão e tempo. Usando um lápis de cor e uma régua, desenhe na malha quadriculada a seguir dois polígonos diferentes. Um verde e um azul. Então, aqui, vocês poderão desenhar qualquer polígono que vocês quiserem. Pode ser o quadrado, né? Um quadrilátero, né? O quadrado, o retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono. Dois. Um você vai pintar da cor verde e o outro da azul, tá? Baseado nesses dois polígonos que vocês desenharem, vocês irão responder a letra A e a letra B, tá? O exercício dois. Observe o polígono na malha triangular. Aqui nós temos um polígono com um, dois, três, quatro, cinco, seis lados, tá? O polígono com seis lados é o hexágono, tá? Então, vocês irão responder as questões aqui, marcar a X e responder essa questão baseada neste polígono, tá? Essa será a atividade de hoje até a página 36 e boa atividade pra vocês.